Oi gente, aqui no canal eu sempre falo sobre produtos multifuncionais Que são aqueles produtos que tem diversas funções, na verdade diversas aplicações Tem produtos que você pode usar como máscara, como creme pra pentear Produtos que você pode usar como máscara, como coache Produtos que você pode usar como pré-shampoo, como máscara, enfim São diversos usos que você consegue dar no mesmo produto Eu já tenho outros vídeos falando sobre produto multifuncional Vou deixar os links aqui embaixo na descrição Se eu esquecer de botar esses links, comenta aqui que aí eu lembro e coloco, tá? E aí hoje eu resolvi separar mais alguns produtos multifuncionais Que valem muito a pena você ter Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta de produto multifuncional Não perde tempo, clica no gostei pra mim Chegou aqui do nada que é o de paraquedas e foi igual a minha cara? Se inscreve no canal que eu ia ser muito bem-vindo, bora! Bom, o primeiro produto multifuncional que eu separei Foi aqui a Rei Argan da Griffos Essa é uma máscara que eu sempre falo aqui no canal Sempre que possível eu coloco ela nos meus vídeos de indicação Porque primeiro, ela é super barata, muito baratinha Você encontra com muita facilidade em farmácia, em perfumaria e até mercado Ela vende na Beauty Pool, se você não conhece a Beauty Pool É uma loja que só vende produtos liberados, o link tá aqui embaixo Ela é indicada pra todos os tipos de cabelo E ela pode ser usada como máscara e como creme pra pentear, tá? E além disso, ela tem proteção térmica e proteção solar Aqui na embalagem diz que ela rende até 50 aplicações Mas na minha opinião, ela rende bem mais que isso Dependendo do seu tipo de cabelo e como você usa Eu gosto muito de usar ela como base pra receita caseira Gosto muito de usar ela pra diluir tonalizante E gosto muito de usar ela assim, tô sem tempo Porque isso de uma máscara rapidinha É ela normalmente que eu corro pra pegar Ela é branca, a textura dela é bem molinha Bem fácil de ser aplicada E a gente acha que assim Ah, ela é baratinha, não dá nada Ela é maravilhosa E ela tem na composição óleo de argã, depantenol e geléia real E é completamente liberada Outro monte de funcional que eu amo Que eu já usei dois da linha E eu já fiz resenha lá no blog deles É esse daqui, que é o óleo creme da Salon Line, tá? Esse daqui é o de coco O que eu usei antes foram os de sete óleos Se eu lembrar também, eu vou deixar a resenha deles aqui embaixo O que é esse óleo creme? Ele é um óleo vegetal mais um creme desembaraçante E especificamente esse pode ser usado de três formas, tá? Ele pode ser usado como mectação Como mectação noturna E como potencializador de máscara, um bolster, né? Você pode pegar esse daqui e colocar lá na sua imagem, na sua receita caseira Misturar e aplicar no cabelo Eu adoro Aqui na embalagem diz que ele tem filtro UV Tem óleo e manteiga de coco E promove no cabelo uma ação nutritiva Anti-ressecamento, reparação e brilho extremo Pode ser usado diariamente se você quiser Ele tem 100ml só, é bem pouquinho Mas ele é bem... tipo, ele rende bastante Ele tem um rendimento super bom e é barato Ele não é liberado Não é liberado Mas pra quem não faz as técnicas, vale a pena ter Porque ele é sensacional Outro multifuncional que já rolou resenha Já apareceu em vídeo de favoritos E já apareceu em vídeo de indicação de produto E vai continuar aparecendo É a Noir Rokonut Bombard Que é essa máscara que eu amo Eu já tinha usado ela na versão anterior E não tinha dado certo comigo Mas agora eu estou, tipo assim, apaixonada por ela Ela tem na composição óleo, leite de coco e biotina Ela é bem grossinha, bem fácil de ser aplicada Ela é 100% vegetal Não tem nadinha animal nela E ainda por cima ela ajuda a acelerar o crescimento Ela é liberada pra no pool, low pool Pode ser usada como máscara E se você quiser, pode ser usada como co-wash também Eu confesso que eu não usei como co-wash Mas como máscara eu uso direto e adoro Ela tem o melhor cheiro da vida, que é cheiro de coco Apesar de ter aí óleo e leite de coco Ela não deixa o cabelo pesado Deixa o cabelo alinhadinho, sem frizz E se você está no projeto Rapunzel Essa é uma máscara que ainda vai te ajudar Outra máscara que eu estou falando muito aqui no canal É essa máscara aqui Que é a máscara de reconstrução de mel Da Salon Line, né? Reconstrução e reparação de mel E ela é multifuncional Porque ela pode ser usada como máscara E como creme pra pentear Como creme pra pentear eu nunca usei Mas como máscara eu uso sempre Ela é totalmente liberada também Ela tem na composição mel, geleia real e própolis E pra quem está com o cabelo danificado Apesar de uma reconstrução Ela ajuda muito Ela tem um cheiro muito bom de mel e de própolis Parece aquele remédio que a gente bota na garganta A textura dela é bem grossa Você pode virar o pó, pode sacudir Que ela não se move Mas ela é bem fácil de se aplicar E ela não pesa e nem deixa o cabelo duro A tempo de ação dela é rápido Ela é maravilhosa, baratinha e vale a pena ter Então é isso Esses são os últimos produtos multifuncionais Que eu usei e que eu amei Eu quero saber se você já usou algum desses Se você costuma usar creme multifuncional Ou produtos multifuncionais Me conta aqui embaixo qual você usou e qual você mais gostou Deixa seu comentário e não fecha o vídeo sem clicar no gostei E se inscreva no canal se você chegou aqui do nada E foi com a minha cara Um beijo e até o próximo vídeo Tchau